Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas em carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car É, rapaziada, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. É, meus queridos. Hoje, hoje temos um grande, como que eu posso falar? Um grande membro do canal, né? A qual está participando do quadro Coleções. Quem é? Quem é? João Pedro? Não! Hoje é o Eric, lá na cidade de Amparo, é, rapaziada. Com a sua bela coleção das escalas 1x43, 1x32 e em diante, né? Muito legal o vídeo dele. Nós vamos apreciar as novas aquisições que ele adquiriu aí para a sua coleção. É, rapaziada. Ele está rumo a 500 miniaturas. Meu Deus do céu. Rapaz, você é corajoso, hein, Eric? Eu estou com, acho que, 240 aqui. Desculpa aí, pessoal. Me dá um trabalho lascado. Já está tudo cheio de pó aqui. Meu Deus do céu. Preciso dar um trato nelas aqui. Imagina cuidar de 500 miniaturas. Rapaz, você é corajoso, hein? Você é corajoso. Aí o João Pedro deve ter quantos? O João Pedro deve ter coleção pra caramba, viu? Olha, o João Pedro deve ter umas 300 miniaturas aí, viu? É isso aí, rapaziada. Agradeço a participação de todos, né? Todos que participam desse quadro aí, muito legal de miniaturas, do quadro coleções. Abraço, galera. Fico com Deus. Até o próximo vídeo e... Fiquem com o vídeo. Tchau, tchau. Fui! Fui! Olá, amigos do canal Minis.car Aqui quem fala é Eric, da Cidade de Amparo, que fica no Círculo das Águas Paulistas, em São Paulo. Hoje estou apresentando as novas aquisições em minha coleção, que é este Fusca Protótip, de 1937, este Chevette Golf e este Space Car. Os outros já fazem parte da minha coleção. Eu aproveito a oportunidade para colocar a minha linha de escorte. Hoje eu conto com 5 unidades. 4 na escala 1x43 e 1 na escala 1x32, que é este vermelho que abre as portas, que é na escala maior. Na minha linha de escorte, eu tenho este Escorte XR3 1990, tenho este outro XR3 azul na escala 1991, e tenho também este outro Escorte 1.8 XR3 de 1992. Esta Kombi Escolar, eu já tive em minha coleção, mas em um determinado momento, nós a vendemos, e agora resgatamos novamente, para inteirar a minha coleção de Kombis. Este Chevette Golf, eu adquiri com o meu amigo Luiz Fernandes. Ele, inclusive, está desenvolvendo mais 3 miniaturas customizadas. Um Fusca, uma Kombi e um Opala, na escala 1x43. Em minha coleção, eu já tenho um Fusca e uma Kombi, na escala 1x32. Outra aquisição que eu fiquei muito contente, essa aqui eu adquiri através do meu amigo Rodrigues, foi este Pace Car. Utilizado em corridas, aqui em São Paulo, no Autódromo de Interlagos. E, para enriquecer ainda mais a minha coleção, este Fusca, 1937, que valorizou ainda mais a minha coleção. Em breve estarei fazendo outros vídeos, ainda não defini quais serão, pois tenho mais algumas miniaturas a receber e ampliar o meu acervo, que eu espero completar 500 unidades. Um grande abraço ao João Pedro, ao Carlos Miel, ao Cássio, a todos que têm participado do quadro Coleções. Pois é um meio muito legal de integração entre nós, colecionadores. Um grande abraço ao Leandro, que tem cedido este espaço para nós divulgarmos a nossa coleção. Um grande abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto